Oração para vencer a ansiedade. Senhor, só Tu conheces o meu coração, por isso, com fé e humildade, peço-Te a graça de aprender a lançar sobre Ti as minhas ansiedades e preocupações. Quero me abandonar em Teus braços, confiar e aguardar serenamente a Tua ação em minha vida. Guarda meus pensamentos, sentimentos e meus sentidos, para que eu não tenha tanta preocupação. Ajuda-me a manter minha mente centrada no que é bom para mim e para o Teu reino. Santifica-me, para que eu possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, irradiando serenidade, calma e paz. Dá-me forças para que eu possa manter as minhas emoções e pensamentos firmes na confiança em Deus. Senhor, agradeço porque sei que estás cuidando de mim. Vou procurar seguir cada passo que me mostrares para que Teu plano se cumpra na minha vida. Confio em Ti e em Tua palavra. Entrego-Te neste momento, todas as minhas ansiedades e preocupações. Cura-me de toda preocupação excessiva. Confio e espero em Ti. Amém.